Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marcon e vou fazer agora para você uma leitura descomplicada do tarô de sim ou não. O que é o tarô de sim ou não? É um tarô para sanar dúvidas e agir. Aquela pergunta que não sai da sua cabeça, de dia, noite, no trabalho, no trânsito, em casa, não importa onde você esteja. Aquela pergunta amor, trabalho, vida pessoal, social, dinheiro não sai da sua cabeça. Você vai escolher uma das três cartas que eu vou ponhar na mesa. E a espiritualidade, a lei da atração, o seu anjo da guarda irá guiar você na escolha da carta. Meu senhor de luz, caso você queira uma leitura personalizada, está aparecendo o WhatsApp aí na tela. Fale conosco, venha sanar suas dúvidas numa consulta exclusiva. E tem mais, se falar que veio do YouTube, tem desconto especial sim. Viu vídeo no YouTube? Toma desconto. Você pode escolher agora entre a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 2 de copas, para uma leitura de sim ou não, relacionamento, harmonia, casamento, união. A resposta para a sua pergunta é sim. A carta 2 de copas está diretamente ligado a relações humanas, especialmente aquelas com amor. Seu aparecimento em uma leitura significa que os relacionamentos ou parcerias em sua vida estão se desenvolvendo de forma saudável. O 2 de copas é uma carta que carrega consigo uma forte ligação com as relações humanas. Em especial, aquelas que são construídas ao longo do caminho, com muita dedicação, amor e respeito. É uma carta de harmonia positiva que representa união em força, emoção em vitória. São mãos que ajudam em todos os momentos que você esteja precisando. Meu ser de luz, é importante destacar que essa carta está ligada normalmente aos relacionamentos amorosos, afetivos ou conquista financeira. Alguém te devia uma dívida, talvez parque. Seu simbolismo pede força e que você sim seja dedicado à pessoa ou ao negócio que você ama. Meu ser de luz, parabéns. O seu salmo hoje vai ser o salmo 121. Você precisava de uma resposta urgente e divina? Ore o salmo 121 para afastar fofoca. Gente que não quer o seu bem, você acha que quer. Cuidado ao contar projetos, segredos e vitórias para terceiros. Nem todo mundo quer o seu bem. E a cor é roxa. Como eu sempre digo, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Fale para você mesmo, mentalize, escreva abaixo, digite abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Já te dou sempre meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é a lua. Um arcano maior, olha só. Para a leitura diz sim ou não. Cuidado com ilusões, cuidado com ansiedade. E a resposta para a sua pergunta é não. E eu vou explicar o porquê. Meu ser de luz, esta carta pode dizer algumas coisas diferentes. Em primeiro lugar, é uma carta da ilusão. Significa que você nem sempre vai ter o que ver. A lua alerta para não aceitar as coisas como elas parecem ser. Portanto, evite tirar conclusões rápidas quando elas aparecerem. Em segundo lugar, encoraja você a dar espaço à sua imaginação e confiar em sua intuição para seguir em frente. Basta acender a luz da lua que, sim, você será guiado durante o seu percurso. Você deve permitir que sua intuição traga clareza e muita compreensão. Lembre-se que as coisas nem sempre são como parecem ser. Então, tem que usar a sua intuição. Meu ser de luz, o seu salmo é o salmo 64. O justo se alegrará em Deus. Tem que orar o salmo 64. Se saiu para você, ore. Não dê moleza. Azul. A cor é azul, meu ser de luz. A lua. E a cor é azul. Meu ser de luz para você. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Fale para você mesmo. Escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é 3 de ouros. Para uma leitura de sim ou não. Trabalho, metas, muito aprendizado e o esforço será recompensado. A resposta para a sua pergunta é sim, meu ser de luz. O 3 de ouros aparece em leitura. Geralmente está relacionado ao positivo, gratificante, resultante do trabalho em equipe, objetivos compartilhados e aprendizado. Vamos dar uma olhada. Meu ser de luz, representa uma empreitada bem sucedida. Todos os projetos e atividades a quais você está se dedicando verdadeiramente estão se encaminhando para a finalização brilhante de maneira como você esperava. Meu ser de luz, é uma carta que também significa sucesso em ajudar outra pessoa ou algum trabalho em equipe. Você vai demonstrar mais facilidade em compartilhar seus conhecimentos. Atualmente isso acaba auxiliando no desenvolvimento espiritual e crescimento próprio. Meu ser de luz, parabéns. A sua carta, o seu vai ser 40, o salmo 40. Tem que orar, olha só. Agradeça a Deus para louvar e agradecer a Deus. Meu ser de luz, parabéns que Deus possa te abençoar de verdade. Sua cor é... opa. Caiu essa. Marrom, meu ser de luz. Sua cor é marrom. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Você merece ser feliz sempre. Fale para você mesmo, mentalize, escreva abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarot para qualquer área da sua vida, amor, trabalho e da pessoal familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você faz diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você faz diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon Ma. Aquele beijo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo. 43-99-64-3321 Astrólogo Michael te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. 43-99-64-3321